Sabe um drink muito refrescante para um dia dos infernos? É o mojito, mas eu vou fazer uma versão diferente. O laranjito, mojito de laranja. Bora lá, vamos pegar aqui o rumba cardí, vamos pegar o limão tai chi e vou usar também aqui a laranja baía. Você pode fazer com a laranja pera também. Já vou pegar aqui também a água com gás e um copo long. Vou pegar esse aqui bem bonitão, bora lá. Então vou separar aqui 10 folhas de hortelã, vou dar um tapinha nelas porque não dói e desperta os aromas. E agora a gente vai pôr aqui meio limão tai chi espremido. Vou cortar aqui também metade dessa laranja e vamos espremer meia laranja baía. Agora para dar um tchan aqui nessa receita, vou cortar essa outra metade do limão aqui e vou jogar aqui dentro do copo e vou fazer a mesma coisa com a laranja. Vou colocar meia dose de xarope de açúcar e uma dose de rum. Agora vamos misturar bem aqui. Vou colocar gelo picado, vou encher de gelo, dar uma misturadona aqui, já posicionando aqui a hortelã melhor. Agora completar com água com gás, mais uma mexidinha, mais um gelinho, raminho de hortelã aqui para sensualizar o drink, canudinho amarelo e de papel para não arranjar treta com as tartarugas. E tá aí, laranjito. Além de bonitão, é super refrescante. Vale provar essa variação. Hum, holy shit, my friend, sensacional. Então faz aí, tira uma fotona bonita e posta nos seus stories marcando arroba drinqueiros e o nome do drink, laranjito, que as fotos mais bonitonas a gente vai postar lá no nosso stories. Nham, 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 bora virar drinqueiro! Aprecie com moderação.